pessoal para retirar o risco nós devemos iniciar primeiramente com a colagem do pano a colagem do pano na tábua ela tem que ser feita também corretamente porque se eu colar o pano torto na tábua o risco também ficará torto então eu recomendo vocês a colocarem essa parte da bainha do pano bem certinha na tábua e isso vai facilitar se você já tiver com teu barrado pronto no pano de prato você pode colocar o barrado para a parte de baixo porém tem que estar bem alinhado aqui embaixo também vou fazer uma demonstração para vocês entenderem bem o que eu estou explicando se você já tiver com seu pano com o barrado pronto você vai colocar ele alinhado na parte aqui de baixo e vai virar esse barrado para trás para você fazer a pintura nessa parte de cima aqui sempre colocando o pano de forma retinha para que a qualidade do seu risco fique perfeita aqui então eu já coloquei o meu pano ele tem esse barrado de crochê aqui que eu coloquei ele alinhado aqui mas não dá para eu virar ele para baixo porque a ponta que ficou aqui é menor então ele vai ficar dessa forma aqui o pano está bem colado na tábua ele está bem esticadinho e agora a gente vai posicionar o risco para posicionar o risco também eu gosto de falar para vocês nós não podemos colocar o risco muito para o lado de cá nem para o lado de lá ao menos que eu vá fazer a pintura desse lado e fazer alguma escrita alguma coisa deste lado o risco ele deve estar sempre bem alinhado no centro do pano de prato nós devemos dar uma distância nessa parte de baixo para que não fique colado aqui no bico também porque isso não é legal e devemos posicionar ele centralizado no pano quando a vamos colocar esse risco centralizado nós vamos ver se as medidas que estão aqui nas laterais elas estão correspondentes no início a gente pode até mesmo utilizar de uma régua para que a gente certifique que as distâncias aqui da do desenho estejam é levemente iguais aqui nesse caso eu tô com uma distância de 10 centímetros da rosa até aquele ponto e aqui do final do coração do finalzinho do coração até lá no pano também com 10 centímetros isso não é uma regra que tem que ficar milimetricamente correto porém nós temos que fazer essas medidas para a gente certificar que o pano está bem colocado também a gente pode fazer aquele teste da mão coloca a mão de um lado para o outro e ver se o distanciamento do desenho até a borda do pano está a mesma também é uma opção para quem não quiser usar a régua na parte de baixo aqui a gente costuma deixar torno de quatro dedos dependendo do desenho quando é um desenho de bichinho que vai ter o chão aqui a gente vai calcular aqui o tamanho que a gente quer deixar para facilitar a retirada do risco a gente pode utilizar um pedacinho de fita crepe para segurar esse desenho no pano para que no momento que a gente tiver passando o lápis ou a caneta esse desenho não saia do lugar e aqui eu estou utilizando carbono esse carbono aqui é um carbono que ele vem grandão eu corto ele em duas partes ele é carbono de costureira né o pessoal que mexe com a área da costura que costuma utilizar esse carbono eu gosto dessa cor azul porque ela não mancha o pano se a fita que tiver segurando o risco aqui eu mudo ela de lugar para que o carbono entre certinho embaixo da folha posicionei o meu carbono não vou ficar esfregando a mão em cima dele com força porque senão pode sujar o pano porém esse extenso aqui esse carbono ele é de excelente qualidade e não tem o costume de manchar o pano de prato aqui pessoal eu vou utilizar eu posso utilizar ou caneta ou lápis o lápis eu acho melhor porque o lápis ele pula menos aqui na trama do tecido e isso facilita a retirada do risco já a caneta por ser esferográfica a esfera acaba pulando na trama do tecido então é às vezes pode o risco não ficar com tanta qualidade quando a gente retira com a caneta mas isso também não é uma regra você deve tirar o risco com o material que você se sinta mais à vontade tá então aqui eu estou utilizando o lápis que para mim é uma ótima opção faço a retirada se o seu carbono já foi utilizado por muitas vezes você deve forçar um pouquinho mais o lápis ou a sua caneta e se ele for um carbono mais novo você força um pouco menos durante a retirada do risco você também pode ir erguendo o carbono para ver se tá ficando boa a força que você está colocando se tá saindo direitinho isso também é bom o fato da fita crepe está segurando o papel facilita esse ato de que você virar aqui e não tirar do lugar tá jóia então você sempre deve tirar o risco com calma e paciência para que o risco ele fique bem tirado porque uma pintura bonita também depende de um risco bem retirado passe o lápis ou a caneta com calma e paciência para que a qualidade do seu risco fique boa para que a sua pintura fique perfeito ao finalizar você pode erguer para ver se ficou bom visto que tá colado ali em cima em dois lados não vai mexer e você olha se você retirou todos os pontos olha esqueci um pedacinho ali em cima vou voltar e vou retirar fiz a retirada desse risco agora eu retiro a fita crepe com calma para não danificar o meu risco retiro o carbono e está feita a retirada do risco para realizar a pintura espero que tenham gostado dessa dica se você não é inscrito no meu canal ainda inscreva-se para acompanhar o meu trabalho Deus te abençoe e ilumine a tua vida